De volta ao vivo com o Fazendo Arte, agora para finalizar o nosso artesanato do dia. E eu recebo aqui a Gianni Luchtenberg, que dá essa super dica desse porta-pano de prato para vocês. Gianni, no comecinho do programa, a gente já está com ela praticamente montada aqui, a gente falou que só falta fazer o enchimento. Nós fizemos um olhinho, né? Então eu vou pedir para você fazer o outro olhinho, para quem perdeu esse passo a passo, porque é a expressão da nossa galinha, né? E você não faz com o pincel, você faz com o boleador. Com o boleador. Você viu que é bem prático, rapidinho. Eu pintei ele. Então eu vou fazer o outro. Eu começo do preto. Essa tinta aí qual que é, Gianni? Para tecido? Essa aqui é de tecido, mas a PVA também dá. E esse aqui da ponta fininha, ele já vai dando o acabamento. Você vai puxando a tinta. Depois a caneta termina. E agora o marrom. Preto, marrom e branco são as cores que nós vamos utilizar para fazer os olhinhos. Isso. Gianni, quem quiser entrar em contato com você, até mesmo para os moldes, vamos passar o telefone. Isso. Isso é 3023-7688. 3023-7688. Ou 99-786-3744. Você dá aulas também, né, Gianni? Isso. Se quiser fazer as aulas com você, aprender não só esse trabalho, mas muitos outros que você realiza, né? Isso, dou aula, até quero mandar um beijo para minhas alunas, para todo mundo que me segue no Face. Ah, quiser adicionar você no Face, pode também, tá falando. O Gianni e o Lúcio também. E tem muita audiência, viu? Depois que eu coloco no Face, aqui vai para todo lugar. Tocantins. Olha que legal. Ceará. Minas. Que bom, a gente fica super contente. Bastante audiência. O tesonato está muito em alta, né, Gianni? Todo mundo quer fazer, quer aprender, seja por hobby aí ou para também ganhar uma renda extra, né? Por que não? É. E quem se dedica mesmo a isso, nossa. Quem gosta... No começo nunca é fácil, né, Gianni? Quantos anos você trabalha com isso já mesmo? Ah, já faz alguns anos, desde criança que eu gosto, que eu trabalhava com a minha mãe. Mas agora de pegar e fazer os projetos mesmo, faz uns dois, três anos. Esse projeto da galinha é seu, né, Gianni? Esse é meu. Esse, o da cesta, a maioria, todos meus. E essa técnica aqui, até quero mandar um beijo, que é a Cláudia, a Claudinha de Campinas. Que ensinou. Uhum. Que é perfeito, assim. Nossa. Muito bom mesmo. Aqui a gente faz só uma luz, ó. Tudo com o boleador, ó. Que é um pontinho, né, Gianni? Todinho com o boleador. Você veja como dá a diferença a sombra do olho, né? Uhum. Deixa eu levantar aqui, pessoal. Vou virar aqui, ó. Um tá com sombra e outro não, ó. Tá vendo, gente? Vai aproximar mais. Um olhinho tá com sombra. Esse aqui tá com sombra, né? Esse aqui, ó. Desse lado ele tá com sombra. E esse outro aqui ainda não está. Por isso que é importante você fazer todas as etapas. Usar o boleador, fazer a sombra com o pincel chanfrado, né, Gianni? Dá todo o diferencial no trabalho. Esse olho, ele, nossa, ele dá pra vários bichinhos. Depois tem os olhos de boneca, tudo. A gente sempre dá aula de olhos, uma aula só de olhos. Aí ele tá todo montadinho. Aí a gente só vai colar ou a colher, ou garfo. Existem vários utensílios. Até cortei aqui a asinha, ó. Só pra mostrar como monta. É que você passa um pouquinho de cola quente. Boa, mulher. Eu vou dar o exemplo também aqui, ó. Vamos colocar o garfinho, que assim fica diferente uma da outra. O garfinho. E aí ela fica toda montadinha, toda coladinha. Muito bem, Gianni. Mandou beijo pras alunas, faltou beijo pra alguém? Beijo pro meu marido, pros meus filhos, meus familiares, pra todos que gostam e que me acompanham. E pra você. Ah, obrigada, linda. Um beijo, um super beijo pra você também, viu? Volte mais vezes. Muito obrigada pela atenção com a gente aqui no programa. Muito sucesso sempre, tá? Obrigada. Então, gente, ó, adicione a Gianni lá no Facebook, tá? Os contatos, gente, vocês já viram, nós já passamos pra vocês. Nós voltamos na segunda-feira com mais artesanato aqui na TV Claré. Um super beijo, um ótimo final de semana pra todo mundo. Tchau, gente. Tchau, tchau.